A produção de riquezas tangíveis. Ao se meditar e considerar a prodigalidade da natureza, chega-se à conclusão de que existe abundância de todas as coisas. A natureza exuberante, extravagante e abundante, a qualquer parte que se vá, adquirimos consciência da grandeza e da sua exuberância. As leis da vida visam a proporcionar-nos riquezas ilimitadas, muito superiores às nossas necessidades do dia a dia. A Bíblia diz, A Deus pertence à terra e à sua plenitude. Está em Salmos 24, 1. A carência existe apenas em consequência da avareza, do egoísmo, do medo e da má utilização dos recursos da natureza pelo homem. Pois quando são usados métodos sábios e justos no seu cultivo e distribuição, há sempre mais do que suficiente para todos em riquezas tangíveis da vida. Há muitos anos atrás, eu tive uma conversa bem interessante com um dentista de Sydney, na Austrália, onde eu me encontrava fazendo uma série de preleções sobre o tema os milagres do seu subconsciente. Aquele dentista me declarou naquela oportunidade, que no início da sua carreira possuía uma mente de tostões e, em consequência, somente atraía clientes com a mesma mentalidade, dotados de situação financeira das mais modestas. Vejamos como introduziu riquezas tangíveis em sua vida. Certa noite, ao voltar para casa a pé, após a minha preleção sobre a força da imagem mental, ele começou a imaginar que todo o ar à sua volta estava inundado de notas de libras esterlinas. O ar lhe parecia estar saturado delas. Ele me confidenciou que essa imagem era tão real e vívida como as árvores existentes do lado de fora da sua casa e que começou a encher os bolsos com notas imaginárias de todos os valores, tudo o que lhe aparecia absolutamente real e tangível. Subitamente, ele concluiu que havia riquezas sem limites que podiam ser atraídas e possuídas por todos aqueles que tivessem fé, receptividade e imaginação. Para considerar a existência das riquezas de Deus, após essa experiência, aquele dentista atraiu uma clientela de pessoas prósperas e de prestígio, passando a ter mais clientes do que poderia atender. A sua atitude mental anterior, estreita e de frugalidade excessiva, mantinha à distância os clientes que dispunham de boa situação financeira. Ele descobrira, finalmente, o poder da sua imagem mental, para produzir riquezas de todos os tipos. Um certo modo de pensar. Se você, por exemplo, deseja um piano, não quero dizer que tudo o que tem que fazer seja formar mentalmente uma imagem do instrumento para que prontamente tome forma e apareça em sua sala. Caso você tenha dinheiro, tudo o que tem que fazer é comprar um. Suponha, entretanto, que você necessita de um piano para estudar, mas que não dispõe de dinheiro para comprar ele. Pense, então, em um piano lindo. O imagine em sua sala. Passe as mãos sobre o teclado. Sinta a sua solidez e a sua tangibilidade. Passe uma vez mais as mãos sobre a superfície e pense de forma positiva que o piano já está ali. Ele está realmente em sua mente, pois antes de se tornar um instrumento físico, existiu primeiro na mente do seu fabricante. Após formar em sua mente a imagem do piano, considere-o como seu. Convença-se de que seu subconsciente fará o que for necessário para que, de acordo com a divina ordem, venha se tornar uma realidade. A inteligência infinita, existente no seu subconsciente, atuará sobre a mente dos outros, fazendo com que o piano venha a ser seu, sem que você saiba como. O pensamento foi a origem da criação de todas as máquinas e instrumentos do mundo e está constantemente criando milhões de outras coisas. Novos carros, novas máquinas, computadores, rádios, televisores, instrumentos musicais e vários aparelhos de todos os tipos. Todas essas invenções, descobertas e melhoramentos foram produzidos pelos homens mediante um certo modo de pensar. O milagre da imaginação. Em 1944, uma pequena menina espanhola morava a pouca distância de mim. Eu conhecia bem sua família e, de vez em quando, eu ia à sua casa visitar seus pais. Ela havia feito oito anos e frequentava todo dia a escola paroquial daquele lugar. Há meses, aquela menina vinha pedindo a seus pais uma bicicleta para passear no parque central e a resposta constante da sua mãe era essa. Ora, deixe de me aborrecer. Você sabe que estamos em guerra e que, por isso, não há bicicletas no mercado. A menina, entretanto, insistia no pedido apenas para aborrecimento dos seus pais. Era uma menina forte e disposta que vivia brigando com os meninos da vizinhança e que, vez por outra, arranjava um olho roxo. Uma vez eu lhe disse Mary, você pode conseguir a sua bicicleta e eu sei como. Os seus olhos começaram imediatamente a brilhar e ela, muito tensa, me perguntou Como? Eis a conversa que tivemos. Eu disse a ela Vai imediatamente para a cama. Feche os olhos. Imagine, então, claramente que seus dois amiguinhos estão andando na sua bicicleta no parque central e veja eles bem risonhos. Deus deseja que você divida a sua bicicleta com seus amiguinhos para fazê-los também felizes. Mary disse Está bem. Se é isso que Deus deseja que eu faça, eu estou de acordo. Mas mamãe me disse que Papai Noel não poderia trazer-me uma bicicleta no Natal e faltam apenas duas semanas. Então eu respondi Faça como lhe disse. Quando estiver na cama, feche os olhos. Imagine-se andando de bicicleta no parque central. É importante que você também veja os seus amiguinhos andando na bicicleta. Como eu já lhe disse antes. Veja eles rindo e cheios de alegria. Você vai ganhar a sua bicicleta. Deus vai dizer a Papai Noel onde pode encontrar uma. Agora vá dormir e dorme um sono bastante profundo. No dia seguinte ao entardecer, por volta das seis horas, Mary, que se encontrava numa loja de artigos variados, em companhia de uma outra menina, começou subitamente a chorar. Uma senhora que estava próxima, observando aquele fato, lhe perguntou suavemente O que houve, minha menina? Alguém te machucou? Mary lhe disse Não, senhora. Mas ontem à noite, um homem esteve em nossa casa. E ele disse que Deus diria a Papai Noel onde poderia encontrar uma bicicleta para me trazer no Natal. Só que já está ficando escuro e a bicicleta ainda não apareceu. A senhora ficou sensibilizada e lhe disse Esse homem não tinha o direito de dizer-lhe tal coisa. E tomando a menina pela mão, levou ela até o seu apartamento nas proximidades e lhe deu uma bicicleta que pertencera à sua filha, que faleceu há dois anos, dizendo-lhe que sempre desejara poder dar essa bicicleta a uma criança que acreditasse em Deus. Esse é o poder da imaginação. Seja feito segundo a vossa fé. Mateus 9,29 Porque ele não obtinha resultados tangíveis. Eu falei recentemente com um homem que havia ido à falência. Ele tinha perdido a própria casa e ainda por cima sofria de artrite. E quanto mais ele lutava para se recuperar, mais afundava em dificuldades. Ele estava num círculo vicioso. Ele me perguntou Por que eu não consigo nada? Eu frequento regularmente a igreja. Faço minhas orações. Eu leio os salmos. Tenho feito o bem a muita gente. Por que eu estou sendo punido por Deus? É verdade que ele ia à igreja de maneira regular. Fazia suas orações. Mas consegui descobrir que a razão pela qual não me tinha resultados, apesar dos seus esforços e orações, residia no fato de que, há mais de dez anos, ele odiava um sócio seu. Ele vinha sendo prejudicado por um sentimento de vingança e maldade e por sua obstinação em não perdoar, invocando sempre imprecações e maledicências contra aquele seu sócio. Esse seu estado de espírito constituía na realidade o seu bloqueio. Eu fiz-lhe ver que seus pensamentos com relação ao sócio, por serem de ódio, de vingança, de rancor, geravam emoções negativas. No seu subconsciente, que necessitando de extravasamento, o fazia sob a forma de limitações e deficiências, que se manifestavam, finalmente como doenças e através da falência. O remédio para essa situação foi fácil. Consistiu em buscar sintonia com a paz interior de Deus e no reconhecimento de que a sua sabedoria, existente em seu íntimo, iria proporcionar uma recuperação divina sob a forma e na oportunidade de sua escolha. Ele depositou suas esperanças em Deus, a fonte inexaurível, origem de todas as coisas, e começou diariamente a abençoar o homem que odiava e proclamasse como um elemento de Deus, difusor de paz, saúde, harmonia e abundância. Em poucos meses, a situação modificou-se completamente. Mudou tudo para melhor. E ele passou a sentir-se como se estivesse na crista de uma onda que o conduzia para o sucesso, a prosperidade e a consecução dos seus objetivos. Três palavras produzem riqueza. Uma atriz de cinema me disse ter obtido resultados maravilhosos. Após haver afastado da sua mente as más ideias e os pensamentos nefastos que frequentemente a povoavam, para isso usava com convicção as palavras alegria, sucesso, riqueza, adotando o hábito de murmurá-las para si própria enquanto arrumava a casa. Após a repetição dessas palavras, durante dez ou quinze minutos, ela se sentia reconfortada e com sua mente estimulada. Desde então, sempre que se sentia deprimida por causa das finanças ou falta de contratos, começava a cantarolar repetidamente aquelas três palavras. Ela descobriu que essas três palavras tinham um poder tremendo por traduzir em elementos invisíveis, mas altamente poderosos, existentes em seu subconsciente. em vista disso, fixou a mente em suas formas materiais, fazendo com que, afinal, viessem a se concretizar em sua vida. Nunca deixou de ter um contrato nos últimos oito anos, sempre indo de um sucesso para outro. A sua descoberta consistiu na verdade, a verdade muito simples de que as condições e circunstâncias da sua vida eram causadas pelo seu próprio estado de depressão e preocupação à mudança do seu estado de espírito, geralmente dominado pelo medo, pela preocupação e pela depressão, fez com que as circunstâncias exteriores prontamente melhorassem. Comece, desde já, a cantar sua silenciosa canção de triunfo. Alegria, sucesso, riqueza, que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Deus deseja que você seja rico. A lei da vida é de abundância e não de pobreza. Deus é infinito, inexaurível, ilimitado, fonte eterna de recursos em profusão. Você dispõe de um elemento de apoio infinito, pois sendo os recursos de Deus infinitos, os seus também o são, por quanto você e ele constituem um único ser. Deus lhe deu mãos com as quais pode tocar as suas melodias e pode construir lindas estruturas, edifícios e templos dedicados à sua honra e glória. É desejo de Deus que você demonstre os seus talentos de uma forma maravilhosa. Deus te dotou de voz para que você cante para todos canções de amor e de olhos para que possa ver línguas em árvores, sermões em pedras, canções em córregos e ele em todas as coisas. O seu desejo de dançar é uma forma encontrada por Deus para revelar-lhe que o universo é uma dança de forças e que todo o mundo é uma dança de Deus. Seu desejo de pintar um lindo pôr do sol traduz a expressão através de você da beleza indescritível de Deus. Seus ouvidos lhe foram dados para ouvir a música divina e sua voz suave e firme foram dados para ouvir a música divina e para ouvir dizer-lhe esse é o caminho siga por ele o seu desejo de viajar e de explorar o mundo traduz a vontade dele traduz a vontade de Deus em fazer com que você conheça e explore as suas maravilhas a fim de apreciar a beleza a ordem a simetria o ritmo e a proporção de todas as coisas Deus deseja que você seja feliz jovial e livre que viva numa casa cheia de conforto e que se vista de maneira elegante ele deseja que você tenha uma vida gloriosa e triunfante porque Deus é o que realiza em vós o querer e o executar Filipenses 2 3 segundo nos diz São João o desejo de riqueza que você possui é a revelação infinita de suas riquezas e de suas palavras filho tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu Lucas 15 31 vamos pensar nessas coisas primeiro a natureza exuberante extravagante e abundante as leis da vida visam a proporcionar riquezas ilimitadas 2 as pessoas dotadas de atitude mental estreita e frugal atraem aquelas que possuem um complexo da pobreza e jamais ficam ricas 3 pense claramente no objeto que deseja veja-o na sua sala e com mãos imaginárias procure sentir a sua solidez e tangibilidade que isso vai se tornar realidade 4 quando se aceita mentalmente alguma coisa como verdadeira o subconsciente faz com que ela venha a se concretizar sem que se saiba como por exemplo da mesma forma que uma pessoa totalmente estranha deu uma bicicleta de presente a uma menina que rezava para ganhar uma 5 pensamentos de ódio rancor e vingança bloqueiam seus desejos de riqueza pois fazem com que a riqueza se afaste de você ao invés de atraí-la deseja a todos aquilo que deseja para você mesmo esse é o segredo para a obtenção de riquezas 6 existe uma fórmula para fazer uma fortuna de milhões de dólares reitere essa verdade com sentimento convicção e persistência e terá todas as riquezas de que necessita durante toda a sua vida além de prosperidade superior a todas as suas expectativas 7 há três palavras que realizam maravilhas cante-as e escreva elas no seu coração alegria sucesso riqueza elas são verdades de Deus e também são verdadeiras para você 8 Deus deseja que você seja feliz rico jovial e livre também que tenha uma vida da maior abundância em Deus há plenitude de alegria e ausência absoluta de escuridão de escuridão e de escuridão de escuridão